Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana e tem recado para você. Se você não está sabendo, toda quinta-feira está rolando live aqui no Estorizando com aulas completas, mais resolução de exercícios e eu estou respondendo as suas dúvidas ao vivo. Então, toda quinta-feira, às 18 horas, não perde essa oportunidade. Hoje nós vamos fazer questões que já apareceram na prova do Enem sobre a República da Espada. Combinado? Então vamos lá! Enem 2016 PPL Enfermo a 14 de novembro, na segunda-feira, o velho Lima voltou ao trabalho, ignorando que, no entretempo, caíra o regime. Sentou-se e viu que tinha tirado da parede a velha litografia representando Dom Pedro de Alcântara. Como na ocasião passasse um contínuo, perguntou-lhe Por que tiraram da parede o retrato de sua majestade? O contínuo respondeu num tom lentamente desdenhoso Ora, cidadão, que fazia ali a figura do Pedro Banana? Pedro Banana? Repetiu raivoso o velho Lima. E, sentando-se, pensou com tristeza. Não dou três anos para que isso seja uma república. E aí, a gente tem um trecho, uma crônica, com relação a esse período, tá? Vamos à questão. A crônica de Arthur Azevedo, retratando os dias imediatos à instauração da república, refere-se ao quê? Vou dar um tempinho aí para a galera que está no Ao Vivo comigo responder no chat, tá? Letra A A ausência de participação popular no processo de queda da monarquia. Letra B Tensão social envolvida no processo de instauração do novo regime. Letra C Mobilização de setores sociais na restauração do antigo regime. Letra D Temor dos setores burocráticos com o novo regime. E letra E Demora na consolidação do novo regime. Essa é uma questão que tem muitos distratores, né? O que a gente sabe é que tem uma instabilidade. E como a gente já discutiu, existia aí um grupo em específico que deu um golpe republicano. Então, não foi o Brasil inteiro que ficou sabendo da proclamação da república. Por isso a galera que está aqui no chat está certa. É letra A A ausência de participação popular no processo da queda da monarquia. O diálogo que está nessa questão é sobre isso. Porque o velho Lima, né? Que ele está falando, não está sabendo o que aconteceu. Não está sabendo dessa lógica, tá? E tirar o retrato do Dom Pedro II. Mas como assim? O Dom Pedro II é imperador, mas ele deixou de ser. Beleza? Ah, e muita gente confunde aqui, ó. Enfermo a 14 de novembro. Mas Tati, se é 14 de novembro, não é projeto republicano? Pois é, a república é do dia 15. Mas, esse velho Lima, ele estava doente no dia 14. Então, provavelmente voltou ao trabalho depois desses dias. Por isso, enfermo. E aí, quando ele volta ao trabalho, então ele estava em casa. Quando ele volta para o trabalho, as coisas mudaram. Viraram outra. De um dia para o outro, praticamente. É isso que o texto está se referindo, tá? Por isso, letra A. Por isso, letra A, beleza? Nós temos a tensão social envolvida no processo. Ela existe uma tensão social? Depende. Tensão social de uma tensão entre a sociedade e uma galera que não sabia o que estava acontecendo. Claro que depois rola uma tensão. Mas o que está sendo focado aqui é sobre esse momento, ok? Mobilização do antigo regime, gente. Antigo regime nem tinha no Brasil, tá? Antigo regime é uma lógica da Idade Moderna da Europa Ocidental, beleza? Temor com o novo regime? Também não. Demora na consolidação? Não é isso que está sendo discutido aqui. Combinado? Então, reforçando, letra A, a nossa resposta. Vamos para a próxima. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890. Dos crimes contra a saúde pública. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal sem estar habilitado segundo as leis regulamentados e regulamentos. Então, é um crime contra a saúde pública fazer tudo isso aqui. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Beleza? Então, é o Código Penal da época. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o quê? O que a gente leu aqui, o que evidencia? O que coloca em foco para a gente? Letra A. Negligência das religiões cristãs sobre as molestias. É o contrário, né? Não é negligência porque existem várias coisas aqui que essa galera andava fazendo. Então, as religiões, não só as religiões cristãs, mas toda essa lógica mística e tudo, fazia as coisas. O que está colocando aqui é que está proibindo isso. Letra B. Desconhecimento das origens das crenças tradicionais não é um desconhecimento. Se eles sabem o que estão fazendo, o que está acontecendo, eles não desconhecem. Pelo contrário, eles estão sabendo o que está acontecendo. Letra C. Preferência pelos tratamentos alopáticos? Alopatia vem da farmácia, né? Então, é o oposto, na verdade, né? Cuidado com o distrator. A alopatia é a lógica química da farmácia e tudo, né? Letra D. Abandono pela comunidade das práticas terapeutas. É um abandono? Se fosse o abandono, precisava proibir? Se ninguém mais praticasse, precisava ter no código proibindo? Quer dizer, precisava, né? Mas precisava ter esse destaque? Talvez não. Mas não, não é um abandono da comunidade. Não evidencia isso pra gente. O que evidencia é a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Letra E. Então, o Estado republicano condena isso. Tá transformando isso em crime. Logo, transforma em crime esses conhecimentos populares. Por isso, a ciência, né? Acaba condenando, consequentemente, o Estado também. Ok? Letra E. Galera do chat acertou. E você, acertou? Que tá aí assistindo o vídeo? Comenta aqui embaixo se você acertou. Não se esquece que todas as quintas-feiras, às 18 horas, tem live. E aí vocês podem responder essas questões comigo. E tirar suas dúvidas. Tudo, tudo, tudo. E também, não esquece de seguir nas outras redes sociais. De seguir o Historizando. De deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Eu espero vocês nas outras redes, nas lives, na inscrição do canal. Apoie o Historizando, porque é muito importante, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.